E aí pessoal, vamos lá, vamos ter mais uma aula aqui, agora de sistema nervoso, pensando na nossa aula número 2. Vamos começar a revisar, vamos preparar a revisão. Hoje a gente vai trabalhar o tecido nervoso nessa nossa aula, então ao final dela você pode consultar mais algumas vezes esse vídeo para poder tentar tirar suas dúvidas, ou escreve aí nos comentários qualquer dúvida que você tenha, que na hora que eu ver essa mensagem eu vou lá responder. Então, vamos começar. Os objetivos de ensino para a nossa aula de hoje são, primeiro descrever a estrutura dos neurônios, classificar os diferentes tipos de neurônios e definir as funções das células da glia. Quanto à histologia do sistema nervoso central, é importante lembrar que quando a gente olha para o encéfalo, para a medula espinal, existe uma segregação. Segregação essa que compreende os corpos celulares e os axônios dos neurônios. Então você vai perceber que no sistema nervoso central, olhando para a estrutura do encéfalo, olhando para a estrutura da medula espinal, essas pequenas estruturas do neurônio encontram-se normalmente distribuídas em partes diferentes. Por exemplo, quando você olha a substância cinzenta, o que você costuma observar ali presente nessa substância são os corpos celulares dos neurônios, dos neurônios todos agrupados. Eles também apresentam axônios nessa região. Normalmente, os axônios ali presentes vão ser do tipo não mielinizados. E vários cegos daglistas também podem se encontrar ali presentes, como por exemplo, o astrócito, a micróglia. O oligodendrócito pode estar presente ali também, embora normalmente em menor quantidade. E lá na substância branca, você vai encontrar a grande maioria dos axônios, agora sim, mielinizados. Todos eles apresentando oligodendrócitos, formando a estrutura da bainha de mielina. Nessa figura esquemática, a gente pode observar essa segregação presente. Se você olhar primeiro a figura da direita, que está aqui sendo apontada, nós podemos observar a substância branca distribuída perifericamente nessa medula espinal. E também podemos observar que a substância cinzenta está aqui presente, formando a estrutura do H da medula. Também pode chamar isso de borboleta da medula. Quando você vai olhar agora a estrutura do encéfalo, tentando localizar essas duas substâncias após um corte frontal, você percebe então que a substância cinzenta forma uma capa fina, revestindo toda a estrutura do encéfalo. Você tem aqui o que a gente chama de córtex do telencéfalo. Toda essa região do córtex é a substância cinzenta. Quando você vai procurar a substância branca, você observa que ela está internalizada, ela está dentro do encéfalo. E aí, então, você agora, comparando com a estrutura da medula espinal, percebe que existe uma inversão entre esses dois. Na medula a substância cinzenta está por dentro, enquanto que no encéfalo a substância cinzenta está por fora. A substância branca na medula está por fora, enquanto que no encéfalo a substância branca está por dentro. Vamos fazer mais um pequeno detalhe aqui. Quando você olha a substância cinzenta na estrutura do encéfalo, há também substância cinzenta profunda. Dentro da própria substância branca tem pequenas ilhas de substância cinzenta, as quais são denominadas de núcleos da base. Os componentes do tecido nervoso em si compreendem dois tipos celulares específicos. Lógico, os neurônios. Com certeza, esse tipo de célula está presente aqui no tecido nervoso. E temos também as células da glia. Neurônios, normalmente, são bem caracterizados porque eles possuem longos prolongamentos, enquanto que as células da glia estão ali presentes para garantir a sustentação para o funcionamento correto dos neurônios, o suporte vital também para a manutenção do estado correto dos neurônios e a própria defesa, que embora não está citado aqui, mas a própria defesa do tecido nervoso também é executada pelas células da glia. Pessoal, pensando na estrutura dos neurônios, todos eles são células caracterizadas por serem eletricamente excitáveis. Ou seja, se essa célula é estimulada, seja por um neurotransmissor que chegou ao seu receptor, seja por uma deformação física mesmo, a membrana está sendo estirada, essa célula vai responder a esse estímulo criando um sinal elétrico. Esse sinal elétrico pode ter alguns tipos diferenciados, mas normalmente esse sinal elétrico pode ser também denominado de potencial de ação. Essa propriedade de ser uma célula eletricamente excitável garante as seguintes funções para o trabalho dos neurônios. Ele vai conseguir ser responsável pela percepção dos estímulos ambientais, seja eles estímulos externos ou sejam estímulos internos. Ele vai ser responsável por realizar o processamento desses estímulos. E também a transmissão dos estímulos acaba sendo o papel dos próprios neurônios, com as suas características de serem células eletricamente excitáveis. Aqui nós temos alguns tipos de neurônios para a gente fazer uma observação e perceber que embora todos eles sejam classificados como neurônios, por serem células eletricamente excitáveis, mas eles não são exatamente iguais. O mais comum que normalmente a gente estuda mais, ou sempre o professor que quer desenhar isso acaba fazendo essa célula como exemplo, esse aqui é um neurônio motor da medula espinal. Ele caracteriza-se por ter uma estrutura de axônio muito comprida. Isso aqui pode ser mais de um metro de comprimento, dependendo da altura da pessoa, se for um axônio sensorial, dependendo da localização, ele pode ter quase que dois metros de comprimento no seu axônio. Então, isso aqui é uma célula muito comprida. Você tem também neurônios motores, pensando no sistema nervoso autônomo. Aqui tem dois exemplos de neurônios motores do autônomo. Então, aqui você tem uma rede já formada por pelo menos dois neurônios para esse sinal motor chegar ao órgão efetor. Diferente do que acontecia no neurônio motor voluntário, no autônomo, normalmente um neurônio está com o seu corpo celular dentro da medula espinal, e o outro neurônio motor, ele normalmente está com o seu corpo celular dentro de algum gânglio na periferia do corpo. Temos outros exemplos. Esse aqui são neurônios do tipo bipolares. Eles apresentam dois prolongamentos principais partindo do corpo celular. Alguns receptores sensoriais têm esse formato. Temos aqui neurônios pseudo-unipolares apresentando-se também. Ele tem um único prolongamento que parte do corpo celular. Temos aqui a célula piramidal. Você encontra esse tipo de neurônio lá na estrutura do córtex cerebral. Célula de Purkinje. Olha como essa célula é muito ramificada na sua árvore de dendritos. Ela tem praticamente dois dendritos principais que saíram do corpo celular. E esses dendritos se ramificam muito. Esse último aqui que eu vou mostrar para vocês é um neurônio da área óptica. Então você tem aí o tráfego das informações sensoriais para a visão passando por neurônios como esse. Pensando nas partes que formam a estrutura do neurônio. Então vamos começar falando dos dendritos. Pois esse tipo de estrutura é especializada em receber os estímulos ambientais. Então normalmente quando o estímulo ambiental precisa ativar um sinal elétrico no neurônio. Ele vai fazer isso através da interação com os dendritos. O corpo celular. Esse também pode ser chamado de pericário ou de soma. Esse é o centro biosintético do neurônio. Aqui haverá a produção de toda e qualquer substância que o neurônio vai precisar realmente utilizar. Por exemplo, o ATP é produzido aqui no corpo celular. Quando se pensa nas estruturas do citoesqueleto do neurônio. Também são produzidas aqui no corpo celular. Os neurotransmissores são fabricados aqui no corpo celular. Enfim, fragmentos de membrana. Todas as substâncias que ele precisa fabricar ao longo da vida dele. Do tempo hábil que a célula possui. Ela vai utilizar o corpo celular como um centro de fábrica. O axônio, por sua vez. Essa parte do neurônio. Ela é especializada no processo de condução do impulso nervoso. Eu diria até mais. Além de conduzir, essa região também é especializada na própria criação do impulso nervoso. Criação do sinal elétrico que a gente denomina de potencial de ação. Primeira verificação de aprendizagem, pessoal. Indique qual estrutura do neurônio é definida como prolongamentos numerosos e especializados. tendo a função de receber os estímulos do meio ambiente de células epiteliais sensoriais ou de outros neurônios. Aqui o gabarito correto será a letra A. São os dendritos. Olha aqui a dica importante. São prolongamentos numerosos. Então são vários. Normalmente o neurônio só vai apresentar um único axônio. O axônio, ao seu final, normalmente ramifica-se em vários botões sináticos. Ou vários ramos finais do axônio. Mas os dendritos já são muito ramificados ao longo do corpo celular do próprio neurônio. Nesse nosso segundo objetivo, nós queremos agora classificar os diferentes tipos de neurônios. Então vamos utilizar alguns critérios para fazer essa classificação. Por exemplo, um critério de classificação funcional. De acordo com a função que esses neurônios vão desempenhar, eles podem ser classificados como neurônios sensoriais. Eles podem ser chamados também de neurônios motores. Os neurônios também podem ser classificados como neurônios integradores. Então veja que eu coloquei até mais um nome aqui para você tentar gravar. Os neurônios chamados de integradores, eles também podem ser classificados como interneurônios. Dependendo da localização em que esses neurônios estão, eles também teriam um terceiro nome. Eles poderiam ser chamados de neurônios associativos. Quando você pensa nos neurônios sensoriais, vale lembrar que esses neurônios também podem ser chamados de aferentes. Os neurônios motores, esses também podem ser chamados de neurônios eferentes. E aí você vai perceber que cada um vai ter uma função diferenciada no seu sistema nervoso. Como por exemplo, os neurônios eferentes são responsáveis por receber os estímulos sensoriais. Mas independente se o ambiente vai ser o ambiente externo do seu corpo, por exemplo, a imagem, o cheiro, o sabor, o toque. Ou se vai ser do ambiente interno do seu corpo. Nós também temos receptores sensoriais nas paredes dos nossos órgãos. Como por exemplo, nós temos receptores de pressão. Quando você pensa no arco da artéria aorta. E aí, esse tipo de neurônio percebe a pressão sanguínea para informar o nosso sistema nervoso. Temperatura. Está pensando em monitorar a acidez dos líquidos do corpo. Nós temos vários tipos de receptores voltados para o ambiente interno do nosso corpo também. Todos eles são neurônios do tipo sensoriais. Os neurônios do tipo motores, eles estão normalmente subdivididos em motores voluntários, motores involuntários. Motores somáticos seriam os voluntários. Motores do autônomo ou motores do entérico normalmente seriam os involuntários. E todos eles estão relacionados ao controle dos órgãos efetores dos movimentos. Então, bem aí, está pensando em geração de algum tipo de movimento no seu corpo. Então, esses músculos, eles têm que estar sob o domínio dos neurônios motores. E os neurônios chamados de interneurônios, chamados de integradores, eles estão ali para estabelecer as conexões entre as duas redes. Eles estão ali para processar as informações sensoriais. Eles estão ali para planejar as informações motoras e passarem para a região motora executar. Para a região dos neurônios motores levar à execução sobre os músculos. Aqui nós temos uma imagem mostrando um neurônio motor. Se eu não me engano, esse poderia ser um exemplo de neurônio motor somático, voluntário. É graças ao trabalho deles que nós temos voluntariedade sobre as nossas ações. Então, essa imagem está mostrando para a gente a estrutura do corpo celular aqui apresentada. Temos também a estrutura dos dendritos. Olha quantos dendritos esse neurônio está apresentando. Temos a estrutura do axônio aqui, né? Sendo demonstrado para a gente. A gente percebe nessa primeira porção que esse axônio, ele está no sistema nervoso central. E, lá no sistema nervoso central, a célula que está formando a sua bainha de mielina é o oligodendrócito. Quando a gente vai olhar agora no sistema nervoso periférico, olha aqui a nossa indicação. A célula que está fazendo aí a sua bainha de mielina é a célula de Schwann. Então, você percebe que o mesmo axônio que saiu lá da sua medula espinal, ele pode estar tendo a sua bainha de mielina formada por dois tipos diferentes de células da glia. Dependendo da localização que esse axônio está passando. Pensando em fazer uma classificação agora, levando em consideração a morfologia do neurônio, nós podemos subdividir normalmente os neurônios em um grupo chamado de neurônios bipolares. Ou eles podem entrar em uma categoria de neurônios multipolares. Ou eles podem entrar em uma categoria de neurônios denominados de pseudounipolares. Esse você também poderia denominar de unipolares simplesmente. Não teria nenhum problema quanto a isso. O nome unipolar reflete-se a anatomia atual dele, morfologia atual dele, enquanto que o nome pseudounipolar reflete algo durante o desenvolvimento embrionário. Então vamos começar pelo bipolar. Sem a gente olhar com atenção, a estrutura desse neurônio bipolar apresenta um axônio que saiu da estrutura do corpo celular, mas há um segundo prolongamento denominado de dendrito. Então esse neurônio bipolar, na realidade, ele só teria um dendrito e um axônio. Não importa se o dendrito se ramificou. Veja, esse aqui se ramificou em dois. Mas o polo que saiu do corpo celular foi um único dendrito, foi um único axônio. Então nós temos dois polos, dois prolongamentos. Esse seria um neurônio bipolar. Quando você olha para o neurônio multipolar, ele tem um axônio, que já é um prolongamento. E ele vai ter vários outros prolongamentos. Todos eles são dendritos. Então veja por que ele é denominado de neurônio multipolar. Tem vários prolongamentos. Seriam vários polos que estão saindo aí do seu corpo celular. Já o neurônio pseudounipolar, que nós também podemos chamar ele de neurônio unipolar, ele tem apenas um único prolongamento que parte do corpo celular. Mas quando a gente refere-se a ele como um neurônio pseudounipolar, esse nome pseudo remete ao fato de que esse neurônio, quando ele surgiu lá ao longo do desenvolvimento embrionário, ou fetal, ele não surgiu como um neurônio unipolar. Na realidade, ele surgiu como um neurônio que era inicialmente bipolar e que ao longo da gestação foi mudando o seu fenótipo, foi mudando o seu formato para se tornar um neurônio unipolar. E aí o que ele fez com isso? Ele uniu o único dendrito que ele tinha com o único axônio que ele também apresentava, formando uma estrutura nova denominada de axodendrito. Então, axo vem por conta do axônio, o dendrito é por conta do seu único dendrito. Quando o impulso nervoso é gerado na região do axônio, ele é gerado sob os estímulos que percorreram os dendritos. E aí, rapidamente, ele já passa direto ao axônio, indo em direção aos terminais dos botões sinápticos, lá no finalzinho do axônio. O corpo celular, por sua vez, a gente já falou que esse refere-se ao centro biosintético do neurônio. A gente pode chamar centro biosintético também de centro trófico. Isso aí seria um sinônimo para a gente poder gravar. Esse centro trófico, esse centro biosintético, ele é tão capaz de produzir substâncias graças à presença de uma organela denominada de corpos de nios. N-I-S-S-L. Esses corpos de nios, na realidade, são retículos endoplasmáticos rugosos modificados. Então, você se lembra dos retículos endoplasmáticos rugosos, que normalmente as células apresentam. Esse tipo de organela, ela tem a capacidade de modificar as proteínas que estão sendo produzidas nos ribossomos. Agora, esse corpo de nios, ele também é modificado devido à presença de poliribossomos. Os ribossomos normais que a gente conhece, quando se pensa na estrutura dos neurônios, eles formam estruturas complexas com vários e vários ribossomos. Isso aí a gente vai chamar de poliribossomos. Lembre-se que quando você pensa na produção de proteínas, os ribossomos são as organelas que são responsáveis por realizar a tradução do RNA mensageiro para a criação da proteína. Mas além de ter o papel de servir como um centro biosintético, o corpo celular do neurônio, ele também tem a capacidade de receber e integrar os estímulos que estão vindo de outras células. Ele também vai apresentar receptores para receber alguns tipos de neurotransmissores, dependendo do neurônio. Onde esses estímulos vão poder ser? Do tipo excitatórios, aí vão facilitar, vão induzir o neurônio a produzir o seu sinal elétrico, conhecido como potencial de ação, ou eles vão dificultar, inibindo a produção desse potencial de ação. Aqui nós temos uma imagem representando o corpo celular de um neurônio para a gente poder identificar onde que estão os corpos de Neus. Então aqui você pode observar nessa região que eu estou destacando uma estrutura de corpo de Neus. Olha quantos pontinhos nós temos aqui espalhados sobre a membrana branca. Tudo isso aqui são vários e vários ribossomos formando as estruturas dos poliribossomos. Essas aberturas que eu tenho aqui em branco, elas representam as aberturas do retículo do plasmático rugoso. Então, esse conjunto formado pelos dois. Poliribossomos, juntamente com o retículo do plasmático rugoso, forma a organela denominada de corpos de Neus. Aí os ribossomos, dentro dos poliribossomos, são responsáveis pela síntese da proteína, graças à tradução do RNA mensageiro. E quando essas proteínas recém-sintetizadas são lançadas para o interior do retículo do plasmático rugoso, esse retículo tem o papel de fazer a modificação das proteínas de acordo com a necessidade de produção final. Os dendritos do neurônio, esses funcionam para aumentar a área de contato com o axônio. Por isso que eles são tão ramificados. Quando um neurônio faz uma sinapse com o outro, o fato de o segundo neurônio ter uma árvore redendrítica bem grande facilita o contato com possíveis axônios dentro desse mecanismo de sinapse. E, como consequência, ele vai então receber os impulsos nervosos, sendo uma estrutura neurônio especializada em realizar essa tarefa. E conseguir também integrar, quando você tem vários neurônios fazendo sinapse com um só, esse neurônio que está recebendo por meio dos seus dendritos a sinapse, é nessa região dos dendritos que ele está integrando os diferentes estímulos. Estatórios ou inibitórios que ele está recebendo. Por sua vez, a última parte que a gente quer comentar na nossa aula de hoje como estrutura dos neurônios é o axônio. Normalmente, esse é um único prolongamento, que é uma região muito pobre em organelas. Ele quase não tem organela nenhuma. Não tem necessidade de ter organelas ali. Não é ali a região que está sendo fabricada as substâncias necessárias para o neurônio. Então, é uma estrutura que quase não tem organelas. Origina-se da região que a gente chama de cone de implantação. Então, se eu fosse desenhar um neurônio bem esquemático aqui, só para a gente tentar entender o que é esse cone de implantação, o corpo celular aqui apresentado, o axônio está bem aqui. Então, essa região aqui que o axônio se iniciou no corpo celular, ela teria um formato mais ou menos assim. O axônio vem aqui por cima. É a estrutura do cone de implantação. Olha como parece um cone. Isso aqui lembra um pouquinho a ideia de um cone. Os axônios em si têm comprimentos muito variáveis e o diâmetro deles também pode ser muito variável. Essa estrutura é responsável por produzir o impulso nervoso. Lembra que impulso nervoso, essa expressão, ela refere-se ao sinal elétrico que os neurônios normalmente produzem. Isso também pode ser denominado de potencial de ação. Então, isso aí é uma ideia muito importante que a gente não pode esquecer. A gente vai ter uma aula só de bioeletrogênese para a gente conversar mais sobre o potencial de ação. E nosso terceiro objetivo, aqui nós queremos definir agora a função, as funções das células da glia. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora das células da glia para a gente poder finalizar essa nossa aula. Quando a gente fala das células da glia, como característica principal desse grupo de células é o fato do seu tamanho reduzido em relação aos neurônios. De todo o tecido nervoso, com certeza os neurônios são muitas vezes maiores do que as células da glia normalmente vão se apresentar. Por outro lado, as células da glia são muito mais numerosas que os neurônios. Então, se você quiser fazer uma conta rápida, o nosso encéfalo tem aproximadamente 85 bilhões de neurônios. A nossa medula espinal deve ter por volta de aproximadamente 100 milhões de neurônios. Para cada neurônio que a gente tem no nosso sistema nervoso, tem aproximadamente 25 células da glia ali ao redor dele. Então, você faz uma conta logo, mais ou menos rápida. Se eu tenho 25 bilhões de neurônios lá no meu encéfalo, eu tenho que ter pelo menos 5 vezes mais células da glia presentes no tecido nervoso. Se eu tenho 100 milhões na minha medula espinal, eu devo ter aproximadamente 25 vezes mais células da glia ali presentes. E elas vão desempenhar funções como gerar um suporte físico, um suporte estrutural para a estrutura dos neurônios, nutrição adequada, proteção para a estrutura dos neurônios e, lógico, tem que manter também o líquido intersticial. Lembra o que significa essa palavra? Intesticial. Intestício é o espaço entre as células. Ele é preenchido pelo líquido intersticial. Os componentes desse líquido intersticial são mantidos adequados pelo trabalho das células da glia. Então, quando você pensa em sistema nervoso central, no sistema nervoso central você vai encontrar quais tipos de células da glia? Ali vão estar presentes os astrócitos. Olha uma imagem de um astrócito aqui para a gente poder, né? Fazer logo uma comparação inicial. O líquido endrócitos. Temos aqui embaixo na nossa figura uma imagem esquemática dos líquido endrócitos. A micróglia. Essa também é uma célula que você encontra no sistema nervoso central. E as células ependimárias que vão estar revestindo algumas estruturas. O nosso sistema nervoso periférico, por sua vez, ele também apresenta as células da glia trabalhando em conjunto com os neurônios. Lá são encontradas as células de Schwann. Lá também são encontradas as células satélites presentes. Aqui temos uma imagem esquemática mostrando a interação de alguns neurônios no sistema nervoso central com as células da glia. Então, a gente percebe, por exemplo, aqui nós temos um neurônio marcado em amarelo. Esse do lado dele aqui é um astrócito. Então, olha o que esse astrócito está fazendo. Ele está dando um suporte físico. Ele está conectando-se com essa parede. Está conectando-se por meio dos seus braços com o neurônio. Mas ele também, além do próprio suporte físico, ancorando esse neurônio nessa região, alguns braços do astrócito estão encontrando esse vaso sanguíneo. Eles podem tirar nutrientes e levar esses nutrientes para a célula, para o neurônio. Então, ele também está dando um suporte nutricional. Olha que legal, né? O astrócito, ele está entre o sangue e os neurônios. Nunca o neurônio vai conseguir tirar diretamente nutrientes do sangue. Ele vai depender sempre do astrócito para fazer isso. Então, esse astrócito ali, com certeza absoluta, lá na frente ele vai falar sobre isso, ele vai ser parte da barreira hematoencefálica. Nós temos aqui embaixo essa célula que apresenta cílios. Essa célula é a célula ependimária, fazendo um revestimento dessa estrutura. Temos o que mais nessa imagem? Temos aqui em cima uma estrutura de micróglia, uma célula. E aí você percebe que ele também vai ter uma função, né? Uma função de proteção. Essa célula é uma célula fagocítica no sistema nervoso. Nessa imagem, a gente também pode ver que o axônio desse neurônio, aqui em amarelo, está sendo envolvido pela estrutura do oligodendrócito. Então, o oligodendrócito, esse oligodendrócito está formando a bainha de mielina nessa região, mas ele também está formando a bainha de mielina no axônio do neurônio que está passando aqui do lado. Então, a função principal para o oligodendrócito é a criação da bainha de mielina. Então, aqui a gente acabou de falar um pouco sobre o astrócito. Ele tem a capacidade de gerar um suporte mecânico para os neurônios. Ele também tem a capacidade de manter o ambiente químico ao redor do neurônio adequado. E os astrócitos, aqui é uma função que a gente ainda não tinha conversado, eles são responsáveis por influenciar a formação das sinapses. Graças ao trabalho do astrócito, que o direcionamento correto das estruturas da sinapse ocorre. E aí você vai ter esse mecanismo funcionando normalmente. Os oligodendrócitos, outro tipo de célula da glia que a gente encontra aí no nosso sistema nervoso central, estão aqui presentes para formar a estrutura da bainha de mielina. E a micróglia, a gente já falou ali atrás, é uma célula fagocítica. Então, você tem imagens aqui dos astrócitos, trabalhando, envolvendo-se nos vasos sanguíneos para poder tirar nutrientes, ou então para poder tirar os nutrientes, não somente para dar diretamente para os neurônios, mas para corrigir o ambiente químico ao redor do neurônio. Temos aqui a estrutura do oligodendrócito, ele formando a bainha de mielina, esses axônios em amarelo. A micróglia, por sua vez, essa célula pequenininha, é uma célula fagocítica. Após fazer a fagocitose dos antígenos, é uma célula que tem grande capacidade de realizar a digestão intracelular. Fora o próprio processo de digestão intracelular, a micróglia também tem a capacidade de realizar o processo de apresentação de antígenos, tentando informar ao sistema imunológico que aquele antígeno tem que ser combatido. Então, pensa um pouquinho nisso daí. Essa é a função da micróglia, pessoal. Correlação clínica, esclerose múltipla, essa é uma doença que a gente também classifica como doença autoimune. Então, o problema aqui é o próprio sistema imunológico da pessoa. Ele passa a reconhecer algo que é para ser reconhecido como próprio da pessoa, ele começa a reconhecer como não próprio e começa a atacar, começa a destruir. Você tem, especificamente nesse tipo de esclerose, a destruição progressiva da bainha de melina lá nos neurônios do sistema nervoso central. Então, veja o problema. Não é o axônio que está sendo atacado. Os linfócitos estão produzindo anticorpos que vão atacar a bainha de melina dos oligodendrócitos. E aí, como consequência, em vez da bainha de melina ficar saudável, vai acontecer uma desmielinização, uma destruição dessa bainha de melina, reduzindo muito a velocidade de condução das informações pelos axônios. E isso vai levar a problemas motores, dificuldades de movimento, até perda de movimento, problemas sensitivos, a sensibilidade de algumas partes do corpo pode ser perdida, problemas psicológicos, você está pensando aqui no raciocínio, né? A pessoa vai começar a perder o raciocínio correto. A neurolia. Quando a gente pensa no sistema nervoso central, ali você encontra aquelas células chamadas de ependimárias. Elas estão fazendo o revestimento de algumas estruturas no nosso sistema nervoso. Por exemplo, aqui nós temos a imagem mostrando para a gente a estrutura dos ventrículos encefálicos. Então, se a gente olhar para essa daqui, esse é o primeiro, esse é o segundo ventrículo, esse é o terceiro ventrículo, esse é o quarto, e ele é continuado pelo canal central da medula espinal. Então, essas são as cavidades que a gente tem dentro do nosso sistema nervoso central. Essas cavidades, as suas paredes, são revestidas pelas células ependimárias. Então, veja, é como se a gente estivesse colocando um papel de parede de células no interior dessas câmaras. Esse revestimento ali presente também tem a capacidade de produzir o líquido cérebro espinal. Fora a própria capacidade da produção do líquido cérebro espinal. Essas células também vão estar monitorando a composição desse líquido, também vão estar auxiliando na circulação desse líquido, uma vez que elas são células que apresentam a estrutura de cílios. Esses cílios com um movimento coordenado sempre vão estar locomovendo esse líquido cérebro espinal. Aqui fica uma curiosidade. A gente também pode chamar esse líquido cérebro espinal de líquor ou líquido cérebro raquidiano. Verificação da aprendizagem, pessoal. O líquido, o líquido cérebro raquidiano, é um fluido corporal estéreo e de aparência clara que banha o sistema nervoso central. Em análises laboratoriais, ele é utilizado em exames microbiológicos, bioquímicos, citológicos, resultando em importantes dados acerca da saúde do sistema nervoso. Qual é a célula que tem relação com a produção de circulação do líquido no sistema nervoso? Essa é uma questão bem fácil, né? Acabamos de falar sobre isso. Então, aqui, o gabarito correto seria qual letra, pessoal? Letra C. São as células ependimares. Ok, ok, ok. Vamos lá. Completando o conjunto de células da glia, que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje, temos aqui as células agora que se encontram no sistema nervoso periférico. São elas, a célula satélite e também as células de Schwann. Aqui no sistema nervoso periférico, você pode observar que esse axônio está sendo envolvido pelas células de Schwann, porque elas vão ter o papel de criar a bainha de melina, esse envoltório que fica aí ao redor do axônio. Várias células de Schwann estão montando vários trechos diferentes da bainha de melina. As células satélites, por sua vez, elas estão ao redor do corpo celular dos neurônios. Então, veja aqui que todo esse corpo celular marcado em amarelo está sendo revestido externamente pelas células satélites. Então, elas estão criando uma proteção, estão controlando o ambiente químico ao redor do corpo celular. E você está pensando aqui na estrutura dos gânglios. Os gânglios vão ter vários corpos celulares de neurônios aglomerados e cada um dos corpos celulares vai ter o seu revestimento formado pelas células satélites. Nessa nova imagem, a gente pode perceber como que a célula de Schwann cria uma bainha de melina verdadeira. Então, nessa primeira imagem, aqui à direita, aqui sim nós temos uma bainha de melina realmente verdadeira. O axônio em amarelo está sendo envolvido. Nós temos várias e várias voltas que a célula de Schwann deu ao redor do axônio para criar a estrutura da bainha de melina. Então, isso aqui que eu estou demarcando para vocês, toda essa espessura, compreende a espessura da bainha de melina. Essa região aqui, logo acima, não. Ela não faz mais parte da bainha de melina. É o restante da célula, né? É o restante da célula de Schwann que não envolveu-se ao redor do axônio. Já nessa figura que eu tenho à esquerda, aqui nós não temos uma bainha de melina verdadeira. Você pode perceber que essa célula de Schwann, ela se envolveu ao redor do axônio, mas foi uma única volta que ela deu. Então, esse envoltório é muito fino. Ele não é espesso o suficiente para conseguir isolar eletricamente a membrana desse axônio. Então, ele não pode ser considerado uma bainha de melina. Não. Aqui nós temos quantos axônios? Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete axônios que estão sendo envolvidos por essa célula de Schwann. Veja, o núcleo da célula de Schwann está aqui. O citoplasma está se envolvendo ao redor desses axônios, mas ele só está dando uma única volta. Então, não formam a bainha de melina verdadeira, não. Aqui nós temos axônios, então, não mielinizados, lá no escândalo nervoso periférico. Essa bainha de melina, então, como composição, já que é formada pela membrana celular da célula de Schwann, então isso aqui tem que ser um envoltório lipoproteico. Nós encontramos principalmente os fosfolipídios de membrana aí, fazendo parte da composição dessa bainha de melina. Ela vai servir para aumentar a velocidade de condução do impulso nervoso, como é formado de lipídios. Esses lipídios isolam eletricamente os sinais elétricos que o axônio gostaria de criar naquelas posições. Como consequência disso, o sinal elétrico precisa pular toda essa região da bainha de melina e ser gerado novamente apenas na próxima região sem a bainha de melina. Isso vai fazer com que ele salte ao longo das bainhas, tornando a velocidade de condução até o final do axônio muitas vezes mais rápida do que seria se o axônio não tivesse bainha de melina. Além disso, essa bainha de melina também tem a função de auxiliar na regeneração do axônio. Sim, quando a gente fala de sistema nervoso periférico, existe um grande grau de regeneração, principalmente quando você fala da parte da estrutura dos axônios. Uma vez perdido, a própria bainha de melina auxilia no processo de reconstrução desse axônio. Nós temos aqui uma imagem. Nós temos aqui uma imagem que mostra o processo de formação da bainha de melina ao longo do axônio. Então, lá no sistema nervoso periférico, aqui está a célula de Schwann. Ela começa a envolver a estrutura do axônio, dando a primeira volta. Após a primeira volta, ela continua o processo de envolvimento. Então, está ficando cada vez mais espessa a estrutura da bainha. Até que ela deu tantas voltas ao redor do axônio, que você tem um envoltório lipoproteico bem espesso. Esse a gente chama de bainha de melina. O restante da célula de Schwann, contendo o núcleo lá na periferia, recebe um nome que é denominado, então, de neurolema. Neurolema é a parte da célula de Schwann contendo o núcleo após a formação da bainha de melina. Nessa nova imagem, você percebe novamente a diferença quando você tem um axônio que é não melinizado. Ele até pode apresentar a célula de Schwann envolvendo, mas ela não vai estar criando uma bainha de melina verdadeira. A finura, a espessura que você encontra aqui presente, não é condizente com a capacidade de isolar eletricamente o sinal aí gerado. Então, nesse tipo de axônio, o impulso nervoso tem que ir ponto a ponto. Ele vai caminhando em cada um dos trechos dessa membrana até chegar ao final do axônio. Isso demora muito mais do que se ele fosse saltatório naquelas membranas, naqueles axônios melinizados. Por último, nós vamos estudar um pouquinho dos principais agrupamentos que nós podemos observar nos tecidos nervosos, mas pensando de uma maneira bem simplista. Primeiro, eu tenho aqui a estrutura dos gânglios para mostrar para vocês. Ampliando a estrutura dos gânglios, nessa região aqui nós observamos um gânglio. E gânglios é uma denominação que hoje é utilizada para conjuntos de corpos celulares e neurônios, lá no sistema nervoso periférico. Essa estrutura, ela organiza um conjunto de corpos celulares e neurônios, pensando no sistema nervoso periférico. Existe uma contraparte quando você olha para o sistema nervoso central. Aqui você tem a estrutura dos núcleos. Então, veja, esse marcado em roxo, tem um roxo um pouco mais claro, um vermelho aqui apresentado, um azul, um verde. Núcleos também é uma palavra que significaria conjuntos de corpos celulares dos neurônios. Então, é um conjunto que está ali agrupado. Mas quando você fala a palavra núcleos, você está pensando no sistema nervoso central. Esses aqui, por exemplo, marcados são os núcleos da base. Eles estão próximos à base do encéfalo. Essa palavra nervos, aqui na imagem a gente pode ver, né? Vários nervos dispersos ao longo do corpo. Essa palavra nervos significa conjuntos de axônios, né? É um agrupamento de axônios formando a estrutura do nervo. Mas quando você usa a palavra nervos, você está se referindo ao sistema nervoso periférico. Não ao sistema nervoso central, é o periférico. Nervos é um conjunto de axônios no sistema nervoso periférico. Por último, nós temos agora a estrutura dos tratos. Então, tratos também é uma palavra que você utiliza para conjuntos de axônios. Mas quando você usa a palavra trato, você está pensando nos tratos do sistema nervoso central. São esses conjuntos de axônios que estão naquela substância branca. Isso aí você chama de tratos. Temos aqui na imagem uma representação. Toda essa região marcada em azul, ela representa a estrutura de um trato lá no sistema nervoso central. Então, todo esse caminho está vindo desde o encéfalo até a substância branca, em altura diferente da sua medula espinal. Atividade. Quais as células encontradas no tecido nervoso, pessoal? Então, como a gente falou lá atrás, as principais células seriam os neurônios e as células da glia. Essas são as principais células do seu tecido nervoso. Quais estruturas são encontradas na substância branca e na substância cinzenta? Falou de substância branca? Com certeza você vai ter um monte de axônio com bainha de mielina. Falou de substância cinzenta? Na substância cinzenta, aqui você encontra os corpos celulares dos neurônios. Aqui você encontra também várias células da glia apresentadas. Você também encontra axônios aqui. Só que aqui os axônios, eles são principalmente do tipo não mielinizado. Uma observação legal de se fazer é por que dessa cor acinzentada, quando você pensa na substância cinzenta. Não tem vários corpos celulares aqui aglomerados? O corpo celular é ali que você encontra os corpos de nils. Essa organela aglomerada em grandes quantidades é dentro do corpo celular. E essa aglomeração das organelas, dos corpos de nils, dá uma coloração acinzentada para o corpo celular. O que explica do porquê que a substância cinzenta tem uma cor acinzentada também. A bainha de melina, ela dá uma coisa esbranquiçada, já que você tem uma composição muito grande ali de libídeos. Três exemplos de subtipos de neurônios que são encontrados no sistema nervoso. Então aqui você pode falar qualquer um dos que a gente se doura nessa aula. Neurônios sensoriais, neurônios motores, interneurônios. Pode citar a célula piramidal, você pode citar os neurônios motores voluntários, o neurônio motor do autônomo. Pode falar da célula de Purkinje. É só para você citar os exemplos e tentar gravar, se acostumar com esses nomes. Classifique funcionalmente os neurônios encontrados no sistema nervoso. Você tem então os neurônios sensoriais, você tem os interneurônios, você vai encontrar também os neurônios motores. Esses são os neurônios encontrados no sistema nervoso. Para que serve cada parte do neurônio? Fácil, né? Quando você pensa nos dendritos, é uma estrutura especializada em receber os estímulos do ambiente. Quando você pensa no corpo celular, essa é a fábrica do neurônio. O neurônio é o centro de biosíntese, é o centro trófico. Aqui estão sendo produzidas as substâncias que são necessárias para o neurônio. Quando você pensa no axônio, esse vai ter a função de produzir o sinal elétrico, o que a gente chama de impulso nervoso. Conduzir o próprio impulso nervoso. E se você quiser até ser mais detalhido, lista lá no seu final, vai ser o local de liberação dos neurotransmissores. Qual a função de cada tipo de célula da glia? Quando você pensa nos astrócitos, eles vão influenciar a formação da sinapse. Eles vão controlar o ambiente químico ao redor do neurônio. Eles vão dar suporte físico. Eles vão dar nutrição para os neurônios. A gente pode até colocar a função de que ele vai fazer parte da barreira hematoencefálica, que vamos estudar mais à frente. Pensando no olíquo do endrócito, ele é a célula que vai compor a bainha de melina aqui no sistema nervoso central. Micróglia é uma célula fagocítica, que também vai fazer a digestão intracelular dos antígenos e o processo de apresentação de antígenos para o sistema imunológico. Lá no sistema nervoso periférico, temos as células de Schwann, que formam a bainha de melina lá no sistema nervoso periférico. E também temos as células satélites que estão ali envolvendo a estrutura dos corpos celulares, dos neurônios, dentro dos gânglios. Já estava esquecendo. Lá no sistema nervoso central, nós temos também as células epidimárias. Essas vão formar o revestimento das câmaras que nós temos por dentro do sistema nervoso central. As câmaras são os ventrículos encefálicos e o canal central da medula. Essas câmaras são revestidas por esse tipo de célula. Elas também estão ali presentes, com a capacidade, em alguns locais específicos, de produzir o líquido cérebro haquitiano. E assim, a gente, com a nossa aula de hoje, conseguiu descrever a estrutura do neurônio, classificar os diferentes tipos de neurônios e definir as funções das células da glia. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui assistindo. Se você tiver algum amigo que também está fazendo a aula de sistema nervoso e você quiser indicar o vídeo para ele assistir, eu agradeceria muito. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.